Pessoal, nesse vídeo de hoje estarei mostrando e apresentando pra vocês aqui um produto que eu uso para combater parasitas nas aves é claro, parasitas externos, né? Então tem alguns parasitas aí, tipo pragas, pichilinga e outros parasitas aí que quando atacam as aves deixam numa situação aí debilitada inclusive cheguei hoje aqui no galinheiro, né? no criatório aqui e encontrei, no caso, esse pintinho aqui, ó ele está com alguns parasitas inclusive eu tenho alguns outros vídeos aqui no canal mostrando e falando qual produto que eu uso para combater esse tipo de parasita Pessoal, então quando eu cheguei hoje aqui no criatório, encontrei ele nessa situação, ó e logo quando eu vi já sabia que poderia ser essa situação de alguns parasitas, né? Então às vezes a gente faz a limpeza nos galinheiros mas talvez no local que você faz ou em outros, então acaba acontecendo isso pra quem é criador aí sabe, por mais que a gente tenha cuidado, mas essas situações inesperadas acontecem Pessoal, essa galinha aqui, ó, ela tinha oito pintinhos mas os cachorros, os cachorros não, o cachorro aqui do vizinho entrou aqui, eu cheguei dia, ele estava pegando os pintinhos e só restou esses dois o cachorro não foi o mesmo que matou os índios gigantes, mas o dono é os mesmos infelizmente então voltando ao assunto então tem um produto que eu uso aqui e ele é eficaz aí pra fazer esse tipo de tratamento inclusive nos vídeos anteriores que eu já postei tem alguns comentários aí, o pessoal perguntando realmente a dosagem eu até falei, mas talvez a pessoa não assiste o vídeo todo por algum motivo mas nesse vídeo estarei falando de uma forma detalhada eu vou pegar ele ali, ó e vou mostrar pra vocês qual é o parasita que está nele vou mostrar pra vocês agora pessoal, não sei se é possível vocês visualizarem aí, ó vou tentar focar aqui a imagem está ruim mas esses pretinhos aí, ó é alguns parasitas que fica na ave pessoal falando da eficácia aí do produto essas duas fraguinhas aqui eu havia comprado elas recente e teve um dia que eu cheguei aqui também no galinheto ela estava deitada, debilitada essa maiorzinha ali, ó eu fiz o tratamento aí uns dois dias ela já estava recuperada pessoal e o produto o qual eu estou falando que eu uso aqui já tenho usado e tem dado certo é esse daqui, ó esse daqui, ó o nome dele é Barrage pessoal, esse produto aqui ele é pra uso aí na... o pessoal usa pra fazer o combate daquela mosca de chifre pode ser que também tenha alguns outros parasitas mas quando ele surgiu aqui, principalmente na nossa região foi pra combater aquelas moscas de chifre, né falado que fica no lombo dos animais das vacas do gado e no chifre que incomoda muito também e eu usando aqui pra combater os parasitas nas aves deem dado certo e é eficaz então o nome é esse aqui, ó Barrage como eu falei essa franguinha já passou por essa situação e recuperou bem pessoal o que você vai fazer você vai colocar no caso ele aqui é indicado um frasquinho desse aqui, ó você vai colocar ele é 20 ml você coloca em 20 litros de água então, ou seja 1 ml pra cada litro de água mas aqui eu costumo usar eu coloco 2 a 3 litros também dá certo porque se colocar aí 1 ml pra cada litro vai ficar bem forte não há necessidade para os parasitas que tem nas aves aqui colocando aí 3 litros colocando 1 ml já é suficiente vou fazer o que? vou colocar já coloquei aqui nesse balde, ó coloquei aqui 3 litros de água vou colocar aqui 1 ml e dar um banho aí na ave no caso aquele pintinho ali, ó vocês observam que ele anda um pouquinho e deito ele tá fraquinho pessoal isso acontece muito quando você compra algumas aves elas estão estressadas elas enfraquecem e acaba adoecendo com esses parasitas e no caso do galinho pessoal usei aqui 1 ml desse produto aqui como já mostrei pra vocês aí o barragem coloquei aqui na água coloquei aqui 3 litros de água e já misturei e agora só dar um banho na ave pode ser os pintinhos ou as galinhas nos comentários aí que eu já postei algumas pessoas perguntaram se não vai fazer mal pra pele da ave então eu tenho feito o tratamento aqui e tem dado certo pessoal então é indicado aí pra quem tem e quiser usar deve usar luvas pra colocar na hora de dar o banho aí pra você não ter o contato direto aí com esse produto vou pegar um pintinho ali e dar um banho nele aqui agora depois mostra mais pra vocês pessoal o bichinho ficou todo feio ali ó pessoal acho que dá pra vocês visualizarem melhor no outro pintinho que eu mostrei não tava vendo os parasitas né tava pouco mas nesses aqui inclusive esse aqui não tava ainda na mesma situação do outro mas já tinha e tem aqui outros parasitas né tem mais parasitas então como esse aqui talvez tá um pouco mais forte então ele não caiu ainda não tava deitado então esse bichinho preto aí ó são os parasitas que fica nas aves então isso é muito complicado isso aí suga muito o sangue das aves então o tratamento aí é eficaz muito bom e como eu falei também aí isso acontece acontece muito quando as aves estão estressadas geralmente quando eu compro algumas aves aí e não é pra abate é pra criar deixar mais um dia aí tem que fazer esse tratamento né dar esse banho nelas aí com esse produto e aí elas já ficam protegidas e não vão pegar esses parasitas que estiver aí no galpão como eu falei como eu falei também sempre a gente tá fazendo a limpeza aí no galinheiro nos galpões mas uma hora ou outra acontece não fazer ou devido a correria também às vezes passa alguns dias e eles podem desenvolver mais crescer mais rápido ou por algum motivo e acaba acontecendo isso aí pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e pra quem aí tem essa mesma situação aí no seu criatório pode fazer esse tratamento que vai dar certo então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser eu creio que o próximo vídeo estarei fazendo aí falando sobre a limpeza aí nos galpões